Eu não quero que tu penses Nem um só instante em mim Deixe que eu viva sofrendo Gosto de viver assim Teu amor me enlouquece Eu não sei se estou sonhando Isto é coisa que acontece Quando a gente está amando Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber que estou sentindo Tu verás o meu sorriso Entre lágrimas caindo Se um dia eu chorar Ninguém vai saber porquê É meu modo de amar É meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo Nem saber que estou sentindo Tu verás o meu sorriso Entre lágrimas caindo Ninguém vai saber porquê Ninguém vai saber porquê Ninguém vai saber porquê Ninguém vai saber porquê